Bill Gates está financiando nuvem química que pode acabar com o aquecimento global. Se você concorda ou não, o aquecimento global está acontecendo. Conforme relatado pelas mentes da NASA, a atividade humana continua a exacerbar o problema. Atualmente há mais dióxido de carbono em nossa atmosfera do que em toda a história da humanidade. Dois terços dos eventos climáticos extremos dos últimos 20 anos podem estar ligados à atividade humana, enquanto nossos verões e invernos estão ficando muito mais quentes. No entanto, nem toda esperança está perdida. Líderes e empresas de todo o mundo estão trabalhando duro para combater as mudanças climáticas. Um dos exemplos mais recentes disso pode estar ligado ao enigmático Bill Gates. Atualmente, Bill Gates está apoiando uma solução em potencial para o aquecimento global, centrada na tecnologia e geoengenharia solar. Agora você pode estar coçando a cabeça um pouco, pois a geoengenharia solar soa como um ponto de virada de um filme de desastre. No entanto, é um meio radical, mas potencialmente eficaz, de parar o aquecimento global. Para quem não sabe, essa tecnologia iria imitar os efeitos de uma erupção vulcânica maciça. Andy Parker, diretor do projeto da Iniciativa de Governância de Gerenciamento de Radiação Solar, disse à CNBC, Isso poderia reduzir a intensidade das tempestades tropicais. Basicamente, os aviões voavam em grandes altitudes, pulverizando milhões de toneladas de partículas ao redor do planeta para criar uma nuvem química maciça que esfriaria a superfície. No entanto, não fique muito animado ainda. A tecnologia não está oficialmente pronta, mas está chegando perto. Ainda mais, o processo poderia afetar os padrões climáticos regionais. Ainda mais, poderia potencialmente erradicar o céu azul. Só isso. Ah, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Nessa brincadeira aí, eu acho que os efeitos colaterais podem ser bem ruins. Vem com essa desculpa de aquecimento global. Vai tentar achar uma forma de manipular o clima. A pessoa tem que ser bem sem noção para não notar isso. E como esses caras aí insistem nessa falácia aí do aquecimento global. É incrível. Rastros químicos, projeto Harp. E agora, nuvem química. Ainda tem gente que duvida e chama tudo isso de teoria da conspiração. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer.